Olá, amigos tricolores! Começando aqui pelo canal Sombra Tricolor, mais uma dividida. Dividindo informações e opiniões com vocês, hein? Você que está assistindo, se curtir, deixe o seu like. Olha, dividida trazendo duas ótimas notícias, duas grandes notícias para a torcida do São Paulo. Se refere à torcida, se refere a dinheiro. Já, já vou falar. Mas antes, atenção, antes, informação. O repórter, o jornalista da ESPN, o Eduardo Afonso, papo rápido lá com o Rafinha, disse que o Rafinha treinou hoje de novo, e o Rafinha, perguntado se vai para Itu, ele respondeu, tô dentro. Aí fica a pergunta para você, ainda que vindo de contusão e com poucos treinos, você escalaria quem? Igor Vinícius ou escalaria o Rafinha neste domingo para enfrentar o Ituano, hein? Deixe o seu comentário. Uma notícia que já não é tão boa, mas a gente já esperava. O Nahuel Ferraresi foi convocado pela seleção da Venezuela. E aí pode desfalcar, sim, o São Paulo. Pode desfalcar o São Paulo. Caso o São Paulo se classifique, pode desfalcar o São Paulo nas quartas de final do Paulistão, porque ele vai jogar pela Venezuela nos dias 21 de março contra a Itália, né? E contra a Guatemala no dia 24 de março. Muito bem. O Ferraresi, ótimo zagueiro, mas acho que o Diego Costa dá conta. Aliás, os números mostram que, neste começo do ano, o zagueiro que mais se destaca em efetividade é o Diego Costa, tá bom? Agora sim, falando das boas notícias, boa notícia de verdade. É o seguinte, a Liga, que é a Libra, onde a gente tem aí os maiores clubes brasileiros, assinou com a Rede Globo o pré-contrato, assinou com a Rede Globo o pré-contrato, e prestem atenção, prestem atenção, o contrato no valor de 1,3 bilhão por ano. 1,3 bilhão. É muito dinheiro. Esse valor, ele pode inclusive ser alterado se clubes entram ou saem da Libra. Como, por exemplo, tem a questão lá do Corinthians. O Corinthians, ele tá na Libra, mas ainda não assinou. O Corinthians saindo da Libra, diferente do que costumam dizer os corintianos, acaba sendo financeiramente melhor pra todos os outros. Melhor pra todos os outros. Por quê? Pelo seguinte, prestem atenção. O Corinthians, de acordo com os cálculos, poderia, estando na Libra, receber mais ou menos em torno de 200 milhões de reais. 200 milhões de reais sendo da Libra. Pode até vir assinar. Não assinou ainda. Tá fazendo lá, você entendeu, né? Pra tentar angariar mais dinheiro, quem sabe lá através da Liga Forte. Porém, se ele não assinar, o valor que será deduzido desse 1,3 bilhão será de 140 milhões. Entende? Então assim, com a permanência do Corinthians, inclusive é uma matéria muito boa feita pelo jornalista Danilo Lavieri, do UOL, da Folha. Então como que é o negócio? Projeção de faturamento do Corinthians, 200 milhões de reais. Ah, se o Corinthians não assina com a Libra, quanto que a Globo deixa de dar pra Libra ao ano? 140 milhões de reais. Entenderam mais ou menos que fica aí uns 60 milhões que no fim vão parar no bolso dos clubes que acabaram ficando e assinando com a Rede Globo pelos próximos cinco anos. Aquela história, pelo menos o que se sabe até o momento, aquela história lá de mínimo garantido de pay per view, também não vai mais continuar. A distribuição será da seguinte maneira. 40% de todo o valor desse 1 bilhão e 300, dividido entre todos. 30% por performance e 30% por audiência. No caso do pay per view, o que se diz e o que é divulgado até este momento é que vai ser por performance também. Ah, é proporcional ao número de assinantes. Ah, tem mais o Flamengo? Então o Flamengo recebe mais. Mas proporcional e nada de mínimo garantido. Ainda assim, o Flamengo vai acabar recebendo tanto quanto ou mais já recebia anteriormente quando ele tinha aquele contrato que era muito bom para o Flamengo, muito bom para o Corinthians, muito bom para o Grêmio e péssimo para os demais, inclusive o São Paulo. Diante dessa perspectiva, fatalmente o São Paulo vai começar a receber valores, valores que não recebia antes. Lógico, tudo também vai depender da sua performance. Isso depende da performance, porque 30% desse dinheiro todo, ele vai ser dividido de acordo com a performance. Quanto mais alto você chega, mais dinheiro você ganha. Quanto mais lá embaixo, menos. Tá bom? Deu para entender? Meio que um resumão. E nos próximos meses, quem sabe próximas semanas também, esses clubes que já assinaram esse pré-contrato com a Globo já vão receber um sinal, o que para os cofres do São Paulo também é muito bom, porque o São Paulo está com um déficit gigante do ano passado, não conseguiu vender. Não é que não conseguiu, poderia ter vendido, alguns jogadores não vendeu para investir na parte técnica para tentar ganhar, por exemplo, a Copa do Brasil, no que foi bem sucedido. Mas uma excelente notícia, e que tem tudo a ver, né? Uma coisa com a outra. Você vê a importância dos clubes que assinam com a Libra, esse dinheiro que vai entrar, agora pelo que se divulga de uma maneira mais justa, mais correta, né? E o São Paulo, através... E o São Paulo desponta muito bem, ou melhor, a torcida do São Paulo está despontando muito bem numa pesquisa de torcidas feita pelo Instituto Atlas Intel. O Instituto Atlas Intel fez uma nova pesquisa de torcidas no Brasil. Atenção para os percentuais e valores absolutos. Vamos lá. Flamengo em primeiro lugar, 21,9% como a maior torcida do Brasil, estimando-se em 46 milhões de torcedores. Aí vem o Corinthians, 14,2%, estimando-se em 30 milhões de torcedores. O São Paulo, que ultimamente vem surgindo algumas pesquisas mostrando que a torcida do Palmeiras está encostando no São Paulo, o São Paulo abre margem, fica em terceiro lugar, 9,9%, com 21 milhões de torcedores. Aí vem o Palmeiras, com 7,7, 16,5 milhões, basicamente 5 milhões a menos nessa estimativa, nessa pesquisa colocada pelo Instituto Atlas Intel. O Vasco fecha na quinta posição, com 3,2 milhões de torcedores, 6,2%. Já o Santos, apenas 2,2%, com 6,6 milhões torcedores. Desculpa, aqui é onde o Vasco tinha falado 3,2 milhões, 13,2 milhões, tá? 13,3 não. 13 milhões o Vasco e o Santos em décimo segundo com 6,6 milhões e 600 mil torcedores. Então olha que bacana, porque o São Paulo que era tão desprestigiado nos contratos de televisão, né? Embora sempre, e há muitos anos, desde a década de 90, venha a ser a terceira maior torcida do país, então a gente vê agora ao que parece um contrato da Libra mais justo para com o São Paulo, né? a Libra fazendo aí um contrato onde, pelo que se divulga até o momento, o pay-per-view será distribuído proporcionalmente ao tamanho das torcidas, né? E uma vez que a torcida de São Paulo, através até dessa última pesquisa, mostra que continua distante do quarto colocado, isso tudo perante o mercado consumidor, o mercado publicitário, tem grande relevância. Espero que vocês tenham curtido aí as últimas informações desta dividida, dividindo opiniões e informações com você. É, né? Tem o lance lá da federação, que coisa grotesca, né? Já tinha comentado na última dividida, mas como que é o negócio, federação? O ouvidor fala, não, nós erramos. Aí a federação desmente o ouvidor dizendo que não errou. Que palhaçada, né? A federação paulista, sempre que pareceu ser a mais organizada do país, né? Ainda com tantas questões que a gente colocava em xeque no passado, desde a época do Fará, Nabi, etc. e tal. Mas me parecia que a federação paulista era um pouco mais, como eu posso dizer, no mínimo coerente, né? Como que entende? O ouvidor da arbitragem lá, de relacionamento, diz, não, nós erramos. Aí a federação desmente o próprio ouvidor dizendo, não, nós não erramos. Boa sorte pro Santos aí, que agora vai ter o tal do Candansan apitando o domingo. Deus me livre que nunca mais o Candansan apite um jogo do São Paulo. E aquele var lá daquela dona Daiane, pelo amor de Deus, hein? Valeu, galera! Muito obrigado, hein? Deixa o seu like, inscreva-se no canal. Até a próxima! E aí